O que é o mercado de Forex? Forex nada mais é que é Forex Exchange Market Aonde, simplificando, é um mercado de câmbio Onde envolve a compra e a venda de duas moedas simultaneamente Hoje eu vou te explicar o passo a passo Vou entrar na plataforma e tentar destrinchar da melhor forma Para que você entenda o que é esse mercado e por que esse mercado vem crescendo tanto aqui no Brasil Por mais que ele não seja legalizado, não quer dizer que seja ilegal que você atue no mercado de Forex Forex não é legalizado aqui no Brasil, porém não há nada de ilegal que você opere dentro do mercado de Forex Não há nada de ilegal que você envie o seu dinheiro para os brokers, para as corretoras que ficam no mercado estrangeiro E você saque dos brokers de forma 100% legalizada Que você pode depois visualizar, entender com o seu corretor e tudo mais As pessoas têm a dúvida de como que você realmente ganha dinheiro nesse mercado Como que você faz para extrair grana, como que você faz para realmente ganhar dinheiro Fazer dinheiro na verdade que ninguém ganha, para fazer dinheiro dentro do mercado financeiro de Forex Basicamente, para que você consiga ter, ou comece a ter alguns resultados Você precisa entender que para que uma moeda seja valorizada, a outra precisa ser desvalorizada Então, o Forex sempre você vai ver uma moeda base, que é a que vem primeiro E uma moeda de cotação que vem segundo Vamos dar o exemplo do euro dólar O euro dólar, a gente tem como euro a moeda base e o dólar como a moeda de cotação Então, no gráfico, bem provável que você vá se deparar com aquele candle, ou aquela barrinha subindo Que temos a linha do preço, vou estar te mostrando aqui mais a fundo E você vê subindo naquele momento que está subindo Quer dizer que o euro está valorizando em cima do dólar O que seria isso, e como que você faz para ganhar dinheiro? Imagina que você está nos Estados Unidos e precisa ir para a Europa Vamos dar um exemplo que você precisa ir para Portugal Então, basicamente, você precisa comprar o euro porque você está nos Estados Unidos Então, você pega o seu dólar e automaticamente, quando você compra o euro, você está vendendo o seu dólar Então, o dólar está sendo desvalorizado e o euro está sendo valorizado porque a gente está afetuando a compra daquele par Daquela moeda Então, basicamente, é assim que a gente consegue ver a todo momento que uma moeda vai estar sendo valorizada Outra está sendo desvalorizada Lembrando também que a gente atuando dentro das corretoras hoje de Forex As corretoras mesmo, elas disponibilizam outros ativos para que a gente atue também como índice Como criptomoeda, como commodity E eu vou estar te explicando aqui bem a fundo na plataforma Como que funciona, para onde você envia esse dinheiro E aonde que as corretoras lucram O porquê de tudo isso, para você entender de forma mais resumida possível Então, vamos lá para a tela do meu computador Aqui no mercado, aqui na plataforma, estamos aqui dentro de uma plataforma Que é a plataforma Meta3D4 Porém, hoje temos diversas plataformas para a gente estar atuando no mercado Forex Porém, a gente precisa de entender alguns conceitos básicos aqui Como que a gente realmente faz para fazer dinheiro dentro desse mercado E como que funciona toda a estrutura por trás disso Porque às vezes você sabe, fica ouvindo o mercado Forex O mercado Forex, mas você não sabe realmente como que faz Como que os grandes preys ganham dinheiro Que fazem dinheiro dentro do mercado financeiro Então, vou fazer um pequeno desenho aqui para a gente poder A fim de entendimento E a gente vai desenhar aqui a primeira coisa E vamos imaginar que aqui a gente tem a corretora Por quê? Para a gente atuar no Forex, a gente só consegue enviar valores Para um broker, para uma corretora Porque para me enviar uma ordem, para me fazer dinheiro Eu preciso desse broker, dessa corretora Como se fosse um banco seu que você coloca o seu dinheiro A diferença é que no seu banco, na maioria das vezes Você vai conseguir somente aplicar Ou às vezes você pode aplicar em uma poupança Enfim, você deixar o seu dinheiro parado lá Só que você não consegue negociar dentro do mercado Como você enviar o dinheiro para a corretora, para os brokers Beleza? É importante também a gente sempre se atentar Quando a gente for atuar no Forex A gente saber qual corretora, qual broker a gente vai utilizar Porque é muito importante que essa corretora, esse broker Ele precisa ser regulamentada Por quê? Senão você pode estar correndo um grande risco Com o seu dinheiro naquela corretora Dependendo da quantidade de likes Fazer um outro vídeo Para você ir explicando os sites Que você pode verificar se a corretora é confiável Se a corretora é regulamentada Então, se você acha que esse vídeo pode te ajudar E o outro vídeo que eu pretendo fazer Explicando como você verificar Como que a corretora é confiável Que poucas pessoas ensinam isso E eu vou estar te explicando 100% verificado e validado Para ver se a corretora que você vai estar Ela é confiável Então, deixa o like Deixa nos comentários aí se você quer Ver o próximo vídeo, tá? Mas antes de tudo Deixa eu me apresentar aqui Que eu, antes da gente começar Meu nome é Wellington Martins E eu atuo dentro do mercado financeiro de forex Como eu vou estar te explicando aqui Só que, especificamente Eu atuo com robô de automação Ou seja, o algoritmo que faz os trades Para mim De forma 100% automática, tá? Então, eu já peço Se você é novo aqui Para dar aquele like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para você receber nossas notificações Que é sempre importante Beleza? Então, bora lá para o vídeo A gente sabe que, então A gente precisa de um broker, né? De uma corretora Então, deixa eu colocar aqui Você, basicamente, precisa Então, daqui de uma corretora Vamos botar aqui Corretora Que nada mais é Que um broker, tá? A gente tem essa corretora Basta que você acesse O link também na descrição Que tem a mesma corretora Que eu utilizo Que no caso é FBS Mas você pode entrar No mesmo link Para você não entrar E ir para nenhum site Talvez que Que não seja Corretora que eu estou recomendando Para você Tenha certeza Que é essa mesma corretora Tá? Então, essa corretora Para que que vai servir, né? Essa corretora Através dela Que a gente vai estar Atuando dentro Do mercado financeiro de Forex Assim, a gente consegue Fazer um depósito Dentro dessa corretora Que você pode fazer Um depósito A partir de 5 dólares Ou 10 dólares Basicamente E ela vai disponibilizar Uma plataforma, né? Toda corretora Ela tem que ter Uma plataforma Para que a gente opere No mercado Ou seja Para que a gente envie Uma ordem E a gente feche Uma ordem Ou seja A execução E o fechamento De uma ordem Basicamente Na corretora Você vai fazer o que? Quando você cria a conta Lá no site da corretora Para você fazer o que? O seu depósito Tá? Você vai fazer também Os seus saques E você também Vai ter Aqui vai ter Sua conta Opa Sua conta Deixa eu botar Mais um pouquinho Aqui embaixo Sua conta De negociação Negociação Tá? Então basicamente A gente precisa Da corretora Para poder Ter uma conta De negociação E essa conta De negociação A gente conecta Aqui na plataforma Basicamente aqui assim Então a gente vai ter Essa conta de negociação Eu vou estar explicando Então entendendo Que a gente precisa Dessa corretora Para que a gente faça Nosso depósito E faça Nosso saque Tá? Aí a gente vai precisar Do que agora? A gente vai precisar Da plataforma Então vamos colocar aqui Especificando Então vamos colocar Então vamos colocar aqui Agora a plataforma Que é No caso A plataforma Que a gente está Atualmente aqui Utilizando A gente vai precisar De uma Plata Forma Que é O Meta Trader 4 Tá? Então a gente precisa Dessa plataforma Você precisa No caso Para estar atuando Aqui No mercado financeiro De fora Lembrando que O Meta Trader 4 Ele é só Uma plataforma De negociação Como temos Várias diversas Plataformas De negociações Temos também O Meta Trader 5 Que é A plataforma Atual Porém como a gente Utiliza o Expert O nosso Expert Ele só funciona No Meta Trader 4 Que até hoje Por incrível que pareça É uma das plataformas Mais utilizadas Do mundo Até hoje É o Meta Trader 4 Tá? Por mais que o Meta Trader 5 É a nova plataforma Mas o Meta Trader 4 Ainda é muito utilizado Porém existem Diversas outras plataformas Inclusive temos Plataformas De negociação Pagas Com indicadores Com ferramentas Para você Afim de entendimento Melhor do mercado Porém o Meta Trader É 100% de graça Que a gente consegue Operar aqui Nas corretoras De fóruns E aqui você consegue Entender Que através Dessa plataforma Aqui O que a gente vai fazer? A gente precisa Basicamente Para Essa plataforma Meta Trader 4 Para conectar Nossa conta Tá? Então ou seja Basicamente Não sei se está Não para você visualizar Aqui Mas você vai ter Essa plataforma Meta Trader 4 Para conectar Então Resumindo Você tem aqui O broker A corretora Você vai fazer O seu depósito Seu saque O seu valor Está aqui Então vamos dar Um exemplo básico Vamos botar aqui Que você tem aqui 100 dólares Você tem aqui 100 dólares E aí Quando você Seu dinheiro está aqui Você conecta Uma conta Que eles te dão Uma conta De negociação Para você conectar Aqui na plataforma Que é essa plataforma Que eu estou aqui Que você está vendo Esse gráfico E basicamente Essa plataforma Eles te dão ali Uma conta Para você conectar Aqui E essa conta Ela tem São os números Vamos supor Que tem esses números Aqui Eu botei Qualquer número Aqui só para você Entender E através Desse número Que é o número De Da sua conta De negociação Que você conecta Conforme você consegue Ver aqui Bem na parte de cima No caso No caso Eu posso Simplesmente Vim aqui Então Entendendo De tudo isso O que a gente Vai fazer Depois que a gente Criou a conta Nosso broker Na corretora De forex E tem agora A plataforma Para negociar O que você Precisa entender Agora você precisa Entender desses gráficos E como que O cara Ganha dinheiro No mercado Como que Dá para fazer dinheiro Na verdade Não é ganhar A gente faz dinheiro Porque a gente Precisa ter conhecimento Precisa estudar Mais a fundo Porém Conforme eu sempre Explico Com o expert Você não precisa Muito entender De análise gráfica De algo muito Complexo Porque o expert Ele toma As decisões No lugar De um trader Tá Então Se você está Iniciando Seria um trampolim Seria um atalho Para que você Não se frustre Muito Porque além De toda a estratégia Que você precisa De absorver De se identificar Se faz sentido Para você ou não Você precisa De lidar Com as emoções Você tem que Ter aquele controle Emocional Tem que ter Gerenciamento Então É algo bem Complexo mesmo Não é bem fácil Assim Tá Agora Vamos entender Como que Ganha dinheiro Assim você Vou botar aqui No M1 Para explicar Rapidamente Basicamente Aqui assim No Forex No Forex Repara que Tem essa linha Horizontal Que você está Vendo mexendo Deixa eu chegar Mais para cá E você repara Que tem Uma barra Deixa eu dar Um zoom Aqui E tem essa barra Aqui Onde ela fica Você vê que ela fica Se movimentando Em essa linha Que é referente A linha do preço Por que a linha do preço Porque dentro Do mercado Aqui a gente está Em uma paridade E essa paridade Está relacionado Ao euro E o dólar Ou seja Quando você vê Essa linha do preço Aqui Subindo Quer dizer que O euro Está sendo valorizado Então Vamos botar aqui Se você ver Essa linha aqui Cinza Subindo Quer dizer o que O euro O euro Está Sendo Valorizado Valorizado Tá Então basicamente O euro Está sendo valorizado Porque a gente Está vendo O preço subindo E como o euro Está Vem primeiro Então ele é a moeda Base E o dólar É a moeda de cotação Então Se você vê Aqui agora Essa linha cinza Descendo Quer dizer o que Que O euro Está sendo Desvalorizado Tá Então Basicamente isso Se você Essa linha Está descendo O euro Está sendo Desvalorizado Se a linha Está subindo O euro Está sendo valorizado Porque o euro É a primeira moeda Então Quer dizer que Ele é a moeda Base Então Quando você vê Subindo Quer dizer que Ele está sendo valorizado Porém Aqui a gente Sabe que Se Também A gente tem Uma outra regra Para o dólar Se você Vê aqui Subindo Você está Vendo também Que O que está acontecendo O dólar Está sendo desvalorizado Porque o dólar É a segunda moeda Ou seja É a moeda De cotação Então Aqui o dólar O dólar Está sendo Desvalorizado Tá É o contrário Então No caso Se essa linha Sobe Como o dólar Vem É a segunda moeda Deixa eu até Botar aqui Bem grande Para a gente Poder ver Ó Euro Vou botar aqui Vezes dólar Tá Então Ou seja O euro É a moeda Base Tá Deixa eu botar aqui Também Só para a gente Entender Então O euro Aqui Vou botar aqui Moeda Base Tá E aqui Para a gente Não se perder E aqui O dólar Moeda De cotação Tá Basicamente Assim Sendo que Agora Se você ver A linha Subindo O dólar Está desvalorizando O euro Está valorizando E a mesma coisa Que se aplica Se você ver A linha Descendo O que Que acontece Aqui O dólar Está sendo Valorizado Tá Tá Aqui O dólar Está Sendo Valor Valor Valorizado Então Pode ser que Às vezes Ficou um pouco Meio complicado Para você Que está iniciando Mas para o vídeo Pausa Reveja Esse conceito Básico Aqui Isso vai se aplicar Para qualquer Paridade Aqui o Forex A gente tem Diversas e diversas Pares Diversas e diversas Paridades Para a gente Estar atuando Como Euro dólar O dólar Iene Temos CHF USD Temos Euro NZD São diversos Diversos Pares Que basicamente Você vai se deparar Com esse mesmo Cenário Em questão De um valorizar E o outro Está sendo desvalorizado Então Imagina que você Tenha que Que Conforme eu estava Explicando Você tem que ir Para um país E aquele País O dólar E no país De origem Que você está Você tem O euro Então Para você Ir para o País Que você Precisa De ter O dólar Você automaticamente Vai comprar Aquele dólar Então Você faz O que Naquele momento Vende Seu euro Comprando Dólar Porque Você Quando está Comprando Dólar Automaticamente Você está Vendendo Seu euro Então Basicamente Isso É o câmbio Você está Fazendo Um câmbio É igual A gente Está aqui No Brasil A gente Tem o BRL Então Para você Ter o dólar Você precisa O que Para ir para os Estados Unidos Você precisa De ter dólar Então Você pega O seu BRL E compra O dólar E automaticamente Você está Vendendo Seu BRL Comprando Dólar E assim Quando você Vem dos Estados Unidos Para cá Você está Vendendo Seu dólar E comprando BRL Ou seja Isso É um câmbio Mas Nada mais Que você Está Fazendo O câmbio Aqui Dentro do Mercado Fora Sendo que Aqui A gente Está Negociando Aqui Nos Brokers Nas corretoras A gente Está Enviando O nosso Valor Para que A gente Faça As nossas Análises Aqui E determine Se realmente Aquele Preço Aquela Moeda Vai valorizar Ou vai Desvalorizar Baseado Nisso A gente Consegue Entender Que Niche Da mente Como eu Botei Aqui O desenho Então O mercado Para E você Consegue Ver o tempo Todo Olha só Que o mercado Ele começa A oscilar E o mercado Ele tem Muita liquidez O mercado De forex Ele movimenta Mais de 5 trilhões Diário Ou seja Imagina Que qualquer Valor Que você imagine Colocar Como 1 milhão De dólares 10 milhões De dólares Não vai chegar Nem perto Do que o forex Movimenta Por dia Que é mais de 5 trilhões Diário Então aqui Você consegue Visualizar Que nesse momento Aqui nessa barra Lateral A gente tem O preço Que está No caso Desse Desse par Ou seja Quer dizer Que quanto mais Essa barrinha Sobe Mais o euro Está sendo valorizado E como que A gente consegue Identificar Que essa barrinha Está subindo Tem hora que ela Para Você vê que Fica se formando Várias barrinhas Dessas Isso aqui No caso A gente tem É só No caso O modo visual Que temos aqui O gráfico De barras Temos o candle Que a maioria Das pessoas Utilizam E temos aqui O gráfico De linha Que você pode Ver que ele Fica em linha Aqui fica Em barras Mas sempre O preço Vai ser o mesmo Isso aqui É questão Para você Tirar Fazer suas análises Cada um Concluir Da melhor Forma possível E temos também Os time frame Que os time frame Também Mesmo que você Coloque qualquer time Aqui O preço Daquela paridade Aquela relação De uma paridade E a outra Sempre vai ser A mesma coisa Vamos ver aqui Que a gente está 1.05 415 Fica oscilando Então vou botar Aqui No gráfico Mensal Ou seja Que cada barra Dessa leva Um mês E você vê Que aqui O preço Ele sempre Vai continuar Lógico Que ele vai Oscilando Mas ele sempre Vai continuar Isso aqui Dos time frame É questão Para a gente Ter um modelo Visual Para que a gente Consiga fazer Nossas análises Baseado Nessas análises Você vai tomar As suas medidas As suas melhores Decisões Se você quer Especular Que o mercado Vai ter uma alta Ou especular Que o mercado Vai ter uma queda Ou seja Basicamente Você vai entender Você vai ter Sua estratégia E vai falar Será que o mercado Vai subir Ou o mercado Vai descer Então vamos Dar um pequeno exemplo A gente está Numa conta Demonstração Só para a gente Exemplificar Então a gente Então a gente Aqui tem Esse pequeno Pop up A opção De você Operar Com o clique Que é bem Mais rápido Mas você Aqui encontra A boleta Que é no caso Que é onde Você envia a ordem Mas hoje Tem essa facilidade Aqui Você precisa Determinar O valor Que você Pretende Iniciar E aqui Você coloca 0.01 cent Então quando você Coloca aqui 0.01 cent Quer dizer o que Que você está Apto a operar No mercado Você está dizendo Que se eu fizer Aqui Clicar aqui Em buy Quer dizer Que o mercado Eu estou Apostando aqui Na verdade Eu estou Colocando É uma ordem Que o mercado Que o euro Vai valorizar Em cima do dólar Ou seja Esse par Eu estou Colocando aqui Que o euro Vai ganhar Força em cima Do dólar Ou seja Vai ser valorizado E quanto maior Eu coloco Esse percentual Aqui Esse lote Que no caso É em questão Das operações Que ele vai aplicar Aqui Mais quando O mercado Vai a favor Quando essa linha Cinza vai Ao meu favor Eu vou Lucrando Ou seja Por que isso? Porque eu estou Falando que Aquela moeda Vai ser valorizada Então Repare que Quanto mais Sobe Aquela moeda Mais ele Ganha força Ou seja Mais ele está Sendo valorizado E quando ele É valorizado Você está Ganhando um percentual Ou seja Uma fração Em cima Daquela valorização Daquele afil Certo? Então vamos Dar um exemplo Aqui que a gente Está no euro E mesma coisa Se você Botar aqui Que é Excel Se você Excel Você está Dizendo que É venda Ou seja Você está Dizendo que O dólar Que o euro Vai desvalorizar E o dólar Vai ser Automaticamente Valorizado Lembra? Quando o dólar Quando você vê Esse preço aqui Caindo Quer dizer que O euro Está sendo Desvalorizado E o dólar Está sendo valorizado E quando Sobe O euro Está sendo valorizado E o dólar Está sendo Desvalorizado Beleza? Basicamente Assim Então vamos Dar um exemplo Básico Aqui O mercado Está meio Parado Mas basicamente Vamos clicar Aqui Entendendo Vamos supor Que você fez Sua análise Vamos tirar Desse gráfico Semanal Que é um gráfico Para você Geralmente as pessoas Atuam ao longo Prazo Então você quase Não vê Oscilando Então aqui Você consegue Visualizar Olha só O poder Do forex O quanto Ele tem Muita liquidez O que seria Essa liquidez Onde muitas pessoas Estão dispostas A vender E muitas pessoas Estão dispostas A comprar O tempo todo Então por isso Que ele tem Muita liquidez Por isso Que ele Negocia Muito Por dia Ou seja É um volume Muito grande De negociações Por dia Então vamos Dar um exemplo Aqui Como a gente Está subindo Vamos exemplificar Aqui Que eu quero Comprar Ou seja Eu quero dizer Que o dólar Vai ser valorizado Então Basicamente Você vê Que passa Uma linha Tracejada Que eu disse Informei Aqui para o mercado Que eu estou Especulando Que o euro Vai valorizar Vai ganhar força Aqui a gente Abaixo A gente consegue Visualizar Nessa parte Inferior Que está Positivo 0.12 Está vendo Fica oscilando Para que a gente Entenda que Quanto mais Essa linha Cinza Sobe Mais você Vai estar Lucrando Naquele Ativo Naquele par Então Quanto mais Também Ele vem Contra Mais Eu vou Ficando Negativo Aqui Poxa Edito Mas está Ganhando Bem pouquinho Mas isso Se você Repar Eu botei Apenas 0.01 Cent De dólar Colocando Aqui Que o mercado Vai subir E eu Já estou Aqui Com basicamente 0.26 De ganho Aqui Então Vamos supor Que agora Eu queria Fechar Essa operação Basicamente Você ganha Um dólar Aqui Em questão De Segundos Às vezes Dependendo Do mercado Então Vamos supor Que eu Quero Fechar Eu fechei Esse trade E eu Acabei De ganhar 26 Cent De dólar Em um trade Que eu fiz É assim Que você Faz dinheiro No mercado Do forex E como Que você De onde Sai Esse dinheiro Nada mais É que você Tem o seu Dinheiro Lá na corretora No broker E quando Você apertou Ali Como a sua Conta De negociação Naquela Conta Aquele login Que eu te falei Aquela numeração Que eu te dão Quando você Envia Uma ordem Aqui Essa ordem Ela passa Pela corretora Passa pelo Broke E a corretora Simplesmente Envia A ela A mercado Para que Você Se você Realmente Está certo Daquilo ali Você vai Estar lucrando Se você Estiver Errado Daquela Sua análise Ali Automaticamente Vai ser Negativado Se você Fechar Ele Automaticamente Você vai Saindo prejuízo Sendo que Se você Não tiver O capital Suficiente O que a corretora faz Ela fecha A sua Operação Seu 3 Sabendo que Você não tem Mais margem Para você Operar Onde eu explico Também sobre Nível de margem Margem liberada Enfim Eu explico Sobre tudo isso Aqui também Nos meus vídeos Que tem aqui no canal Se você não é inscrito Se inscreva aí Que você vai conseguir Entender mais a fundo Essas questões Esses detalhes Que é um mercado Muito interessante Que cresce muito Aqui no Brasil Agora Vamos imaginar Que Poxa Se eu quiser Aumentar O lote Então é importante Também Que você não Chegue aqui Simplesmente Achando que Você quer Botar um lote Gigantesco Que você vai Ganhar muito Dinheiro Que você vai Mudar a sua vida Da noite para o dia Por que? Por isso que é um mercado De risco Porque você pode Ganhar muito Mas também Você pode Perder muito Então você Precisa entender Que existe Um gerenciamento De risco Aqui muito grande Para que você Se atente A isso Para você não Se frustrar Achando que Você consegue Mudar a sua realidade Daqui a pouco Você vai Estar perdendo Muita grana Aqui no mercado Então vamos dar Um exemplo Aqui que eu coloco Agora 0.50 cent Então Com 0.50 cent Vamos supor Que eu fui lá E decidi Que eu quero Vender Ou seja Eu quero uma venda Então estou dizendo Então estou dizendo Que o euro Vai ser desvalorizado Nesse ponto Aqui Então você Vê que Quando a linha Vai a favor Vai contra Porque eu falei Que é venda Então o mercado Tem que vir Para baixo Então repare Que agora Estou negativo E olha só Quanto que eu estou Negativo 10 dólares 13 dólares Então quanto mais O mercado vai Indo contra Aquela operação Que eu falei Que ele ia Para baixo Mais eu vou Ficando negativo Sendo que se ele Essa linha do preço Vim para baixo Eu vou ficando positivo Da mesma forma Que eu fico negativo Se ele vinha Ao meu favor Também Eu fico positivo Então você precisa Se atentar A questão de Você não entrar Aqui muito ganancioso E de repente Seu capital Nem suporta Porque a gente Precisa entender Em questão dos níveis De margem E é uma coisa Que eu considero Muito importante Que é o nível De margem Aqui em porcentagem Que é a saúde Da sua conta É a sua saúde Então se você Não se atentar A isso Você pode Perder muita grana Aqui no mercado E é assim Que você ganha É assim Que você faz Dinheiro dentro Do mercado financeiro De fórax Ou seja Uma moeda Está sendo valorizada Outra está sendo Desvalorizada Nesse momento Eu posso ganhar muito Também eu posso Tomar um grande prejuízo E por isso Que é muito importante Você se atentar Que eu sempre falo Se você não tem conhecimento Ou até mesmo Já tem conhecimento Mas não está tendo Êxito no mercado financeiro Eu te convido Para conhecer O nosso sistema 100% automático Aonde você Ao invés de você Ficar analisando Gráficos Colocando diversos indicadores Para tentar entender O que seria melhor Eu te convido Para conhecer O nosso sistema Do robô V12 Onde a gente está 100% Com nossos trades Automatizados Onde você não envolve Com emoção Você não fica lidando Com a parte emocional Que é muito ruim E o sistema Ele já vem todo Pré-configurado Você lógico Pode personalizar Pode configurar O link está na descrição Para você conhecer Essa ferramenta Esse software Que tem ajudado Muitas pessoas Estão iniciando Muitas pessoas Que já estão No nível avançado A gente está com Muitos alunos Lá de fora Do México Do Canadá De Angola Moçambique Dos Estados Unidos Utilizando esse software Inclusive temos Também bastante Alunos aqui no Brasil Então faça parte Do nosso sistema Robô V12 Para você ver Que não é preciso Utilizar Ficar No caso Várias horas Na frente do gráfico E não conseguir Ter realmente Êxodo No mercado financeiro Que a gente sabe Que envolve muito Aquela parte emocional Que faz com que A gente perca muito grande Beleza Espero ter Explicado da melhor forma De uma forma bem resumida Do que é o mercado Forex Se você precisa Da corretora Essa é uma plataforma De negociação Onde a gente envia As operações Você vê que Quanto mais o mercado Vai contra Eu estou ficando negativo Que eu dei um exemplo Ali de compra e venda Lógico que eu não fiz Nenhuma análise Só para exemplificar Que quando você Toma as decisões erradas O que pode acontecer E quanto mais o mercado Vai indo contra Eu vou ficando negativo E se você quiser Parar com essa perda Então eu simplesmente Clico aqui E fecho Aquele trade 100% Então agora eu não Acabei de fechar Acabei de tomar Esse prejuízo E você poderia Simplesmente Vim aqui e comprar Lembrando também Que não tem problema nenhum Se você tem nome Na AdPrent Você pode criar Conta na corretora Tranquilamente Se você Ah Wellington Se eu perder O dinheiro Que estava lá Será que eu vou perder A corretora vai me cobrar Não Você vai perder Somente o que é seu Todo o valor Que você coloca Na corretora Você só perde O que é seu A corretora Não vai deixar Que você perca O dinheiro dela Por mais que ela Use ali A gente disponibiliza Na alavancagem Mas ela tem um sistema A gente tem um algoritmo Que quando eles veem Que você vai perder O seu capital Eles fecham ali O trade ali Para evitar Perdas Que na verdade Não são suas Que se você fosse Operar mesmo No forex Com o seu capital Você teria que ter No mínimo 10 mil dólares Para estar operando 100 mil dólares Para estar operando E dificilmente As pessoas Com pouca grana Teria acesso Teria Como operar Dentro do mercado Então as corretoras Simplesmente Usam a alavancagem Para você operar Com capital menor Ou seja Abrir um trade Que sua conta Não permitiria Beleza? Mas isso aí É coisa para outro vídeo Então se você deseja Também No próximo vídeo Entender Qual são os melhores Brokers Como ter acesso A um site secreto Para saber qual é Como identificar Se a corretora É verificada Se a corretora É regulamentada Deixa nos comentários Aqui Beleza? Forte abraço aí Fique com Deus E até o próximo vídeo